Beleza, mas em troca disso... Hã? Não, Goro! É armadilha! Que lindo! Lame! Aqui está! Ai, 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 meu coração! É, também é costume, tipo, eu não consigo assistir anime dublado, cara. Eu acho muito estranho quando eu começo a assistir alguma coisa dublada. Hum, que delícia! Você não acha que está em cima da hora, não? Ai, relaxa! Sei não, aquele negócio. Que negócio? Aquilo? É o Otagachu. Não parece, mas ele é um dos criminosos procurados dos mais perigosos. Hã? É perigoso assim? Não se preocupa. Ele já está selado. Não tem como escapar dali. Rapaz, acho que você falou cedo demais, amigo. Não é hora para estar comendo tranquilo assim. Leva ele logo para a prisão. Um soldado da Super Elite também fica com fome, sabia? Hã? 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 Sempre foi dublado. Pois é, cara. Eita! Diz aí, ô chefia. Eita! Manda! Para comer o lamen por livre e espontânea pressão? Eu vou denunciar você. Oi, dog! O dilema de Bohan. O filme do grande Saiyaman? O filme do grande Saiyaman? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Saiyaman? O super astro mais popular do momento. Pelican! Vê no papel do par romântico de nosso herói, Aydon. Queridinha de todos os marmanjos, Fofão e Capone. E com a participação mais do que especial do lendário lutador de artes baciais, o grande Mr. Satan. O que aconteceu? Não acabou direito de imagem, não é? Chegando logo a imagem do cinema perto de você. O grande Saiyaman vai virar filme. E ainda vai lutar contra o meu pai? Finalmente exibiram aquele comercial. Desculpe por manter segredo sobre isso. A indústria cinematográfica tem um negócio chamado de... Queridinha de todos os marmanjos. Não acredito, pai. O filme nem estreou e você tá se achando o ator. O que é que tá acontecendo? Ah, é? Na verdade. Aquele tá de pé brigando comigo. Sou eu, adoraria a tuar com você, Mr. Satan. Será que ele foi tão claro? Um abraço. Pra não dar a Red in Riggle? O que é que ele não consegue lembrar? O herói pouco expressivo que só esteve nas manchetes dos jornais por um breve período de tempo e depois desapareceu. É verdade. Acho que pode-se dizer que ninguém mais lembra dele hoje em dia. Mas por que então escolheu um herói tão sem graça pro seu projeto? A diferença é nova entre um sujeitinho que nem ele e eu. É que eu sou incrível. Obrigada pelos vídeos abertos. Obrigada pelos vídeos abertos. Obrigada pelos vídeos abertos. Assistente de diretor? Isso, isso. O comercial da TV. O que passou ontem? Muda ele. O grande Saiyaman vs Mr. Satan? Nada disso. O título deste filme é Barry Kahn! O grande Saiyaman vs Mr. Satan! Oxi! Bem, é que esse título é longo demais. Não importa, muda agora. Agora! Ah, gente, gente! Senhor diretor, o que a gente vai fazer? São uns panacas mesmo. Este filme é meu, entenderam bem? Eu não vou deixar que estraguem. Senhor Barry, precisamos do senhor no figurino. O que leva a linguada do tal Pai Pai? Nossa, mano, como é que eu esqueci da linguada? Então é aqui que rodam os filmes. A famosa linguada do tal Pai Pai. Eu queria muito poder mostrar esse lugar pro meu pai. Ninguém mandou ele sair pra ir treinar. Tchê! Tchê! Tô resfriado. Senhor Satan! Tchê! Bom diazinho! Bom diazinho! Ah, cocôzinha! Ai, que saudade! A gente se viu ontem, cocôzinha! Vamos dar o nosso melhor hoje, tá? Só você mesmo, cocôzinha, pra me deixar tão animado assim. Ai, Senhor Satan! Meu amigo! Eu vou ter um peixe que se representá-la. Esta é... Kokoa Amagumi. Eu sou a Kokoa. E eu sou uma idol. E esta aqui é a minha filha Fidel. E o meu marido dela é o Gohan. E esta é a minha netiza de entrar todos aqui. Eu sinto muito. Me desculpe se nós estamos atrapalhando. Me desculpe se estamos atrapalhando, Goro. Ah, acho que acho que todo mundo serve para cuidar o meu amor. E o que eu vou dizer agora, cocôzinha? Ele não parece muito, mas o Gohan é verdadeiro grande. Caramba! Que que que? Acho que é certo? Será? Vamos falar nisso que vocês estão atrapalhando. Ai, que 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 é famoso garoto? Pai, francamente pai, não é todo mundo que tem vontade de ser famoso. Entendeu? Que o próximo episódio até, ó. Gente do Gohan é um homem muito rígido, disciplinado. Sim, sim, está aqui, tá? Pai, ele é aquele emprego dele de assistente. Toma cuidado com o que fala. Aham. Oh, se não é o Barry. Muito bom dia! Ah, me desculpa, de qual agência você é? Oham. Agência, eu não sei do que você está falando. Aham. Aham, me perdoe. É que você é uma moça tão linda, que eu pensei até que você fosse uma atriz. Ouam. Ouam. Dá pra ele, Titi. Muito prazer em conhecer você. Eu sou o Barry Cunha. Se você quiser, eu posso te dar uma autônoma. Ai, não quero não, obrigada. Eu e meu marido não vamos ir agora. Eu e meu marido. O Videl. É que eu tinha me esquecido que já tinha dado um autógrafo pra ela antes. Você devia ter pegado o autógrafo dele. É, mas eu não quero. Mas é um autógrafo de um autógrafo. Volta lá e dá pra ele, Videl. Gohan, amor da minha vida. Você é bem mais legal do que ele. Me ajuda, Gohan. Me ajuda, Gohan. E vamos para a cena 26. É o primeiro close onde o grande Saiyaman desvia por pouco de um tanque em alta velocidade. Você já é a Videl. Eu sou a Videl. Mas eu sou. Você não gosta de ver o que vai fazer, não? Porém, eu não gosto dessa imagem. Você não tem sequência, mas diz que ninguém quer. E é o principal. Arriscar-se e se machucar, não é? Que papinho. Está tudo no set. Silêncio no estúdio e gravando. Um minuto. A gente vai mudar a cena de ação. Mas mudar como? Ele não vai desviar do tanque. No último segundo, ele vai pular por cima dele. Fica bem mais emocionante, não acha? Bom, se não usarmos os cabos... Não vamos usar cabos. Quê? Os meus filmes são conhecidos por não usarem cabos. Por quê? Se não consegue, tá fora. E você nunca mais vai trabalhar nesse momento. Vai lá em torre e faz o... Não acha que está pegando um pouquinho pesado de imagem? Há momentos em que o verdadeiro herói deve se manter em pé e lutar contra todas as dificuldades que se colocarem em seu caminho. Então, isso é só fala de impacto. Exato. É uma citação de Homem Entre os Homens, da primeira página do seu livro de memórias. Esse sim é o meu grão de fã. Eu estou impressionado. Pula, eu só li a primeira página. Senhor Dublick, boa sorte! Você está me manipulado com sucesso. Para, pai. Com licença. Desculpa, será que tem como eu fazer essa cena? Quê? Você está louco, cara? Você vai morrer! É verdade. Você não passa de um amador. E por que não? Senhor Barry? Eu sei o que está sentindo. Se aparecer no meu filme, vai ficar se exibindo para as moças por aí, para ficar popular. Não é nada disso! Na verdade, é um pouco sim. Como assim, Gohan? Gohan! Ah, Videl, é que vai que a Pan cresça e assista esse filme. E ela acabe gostando muito do grande Sayaman. Ah, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Cadê o dancinho, Gohan? É, muito bem, Gohan. Você está pronto? Sim, senhor. Quando quiser, pode ir. Você me humilhou em público. Agora vejo seu marido se machucar feio diante dos seus olhos. Cena 26, porte 13 e gravado! Eu sou o herói da justiça! E nunca que tomei mal! Ah, tem minha dancinha! Eu sou o grande Sayaman! Isso acabou virando um problemão. Entendeu? É... Você foi incrível mesmo. Ele sentava com o óculos por baixo do negócio. Ei, espere aí um minutinho. Aquela pose final não era a pose que eles estavam pensando. Tem algum problema? Ah, não. Estou perguntando se tem algum problema, idiota. O diretor consegue usar aí. Eu vou tirar a água do joelho! Seu nome é Gohan, não é? É, isso aí. Gostaria de contratá-lo como nosso dublê oficial para esse filme. O que acha? Tenho a sensação de que essa produção vai ser a minha grande obra-prima. Então, veja bem. Aqui vestir o figurino me deixou no clima, mas... Atuar não é muito minha praia, então... Por que não? Com a máscara, ninguém vai poder ver o seu rosto. O que é, Videl? Ver você assim com essa roupa me fez lembrar do passado. Estou até emocionada. Eu também te peço esse favor. Hoje tem, Gohan. Hoje tem muito. Eu vou estrelar junto com o Barry nesse filme. Eu não posso deixar que nada dê errado. O grande Saiyaman versus Mr. Satan. Roteiro. Será que eu vou conseguir decorar tudo isso aqui? Olha só. Há um assalto em andamento por aqui. Por favor, evacuem a área imediatamente. Evacuem a área imediatamente. Entendedores entenderão. O local está totalmente cercado. Vida-se! Marque suas armas agora! Eu falei que é que você está indo aqui. Você está indo aqui. Você está indo aqui. Ninguém tem a manha de encarar minhas armas paramilitares. É isso aí, Catatão! O Totão! Todo mundo parado! Hã? Ai, essa não! Quem é você? Eu, eu, eu sou o... Não vai me falar que é o grande Saiyaman! O quê? Não vai me dizer que você esqueceu da gente! É, é... É, peraí. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Hum... Eu tinha esquecido deles! O que a gente fez com eles, Videl? Vocês são aqueles ladrões? Nossa, bons tempos aqueles, né? E aí, tudo bem com vocês? Mas é claro que não! Por sua culpa, a gente estava apodrecendo na cadeia até ontem. Não teve um sódio que a gente não lembrasse da sua força! E já vim voltar pra lá! E vamos poder dar o troco por aquele dia! Por onde que ele entrou? Ele tá lá na terra! Hã? Que tá pegando aí? Que hora pra resolver dormir, mano? Por onde? Diga na cabeça, cara! Acorda aí, pô! Acorda aí, seu... Cala a boca! O que que é isso? Não devo, cara! Eu não sei o porquê, mas eu tô sentindo que agora eu consigo encarar esse babaca idiota de uma vez por todas! Sim! Uhul! E quantos mais... E agora o golpe final que vai dar fim às suas maldades. Ai, caramba. Raio do grande Saiyaman. É agora, entrem! Prendam os criminosos! Ei, Gohan. Mas o que você está fazendo, cara? Espera aí. Eu não sou o Gohan. Eu sou o grande Saiyaman! Você sabe que já está muito velho para usar fantasia, né? A Videl está sabendo disso. Na verdade, foi ela que pediu. Ué. Ih, Videl pediu para usar uma fantasia? Como assim? Explica direito, Gohan. Hã? Eu acho que não era bem isso que ela tinha em mente, Gohan. Só acho. Sua identidade é um mistério, mas há opiniões de que isso não passou de uma grande ação publicitária para promover um filme. E toda a cidade está comentando que o protagonista do filme, Barry Kahn, era o grande Saiyaman. Hum... Marketing. Vamos lá. Boa salvadora. Boa salvadora. Ah, então foi isso, é? Eu tinha certeza de que o Gohan era o grande Saiyaman. Hum? Ah, imagina. Nada a ver. Claro que não, gente. O que é que você fazia? 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 Opa, e você fazia? Eu queria sair feliz, eu sou todo da cidade. Ei, você. Pois não. Não fique se achando no set de filmagem, só porque consegue fazer umas acrobacias, tá ouvindo? Ah, eu sinto muito, Sr. Barry. Eu vou colocar minha figurina agora mesmo. Ah, Bulma, muito obrigado. Ah, você me salvou dessa, Bulma. Sua atuação merecia até um prêmio. Foi uma desculpinha bem esfarrapada, mas você deu sorte por eles terem acreditado. Parece que você ainda se empolga demais quando veste essa roupa aí, Gohan. Foi mal, Bulma. Tudo bem ser um herói, mas não se esqueça que a família vem em primeiro lugar. É, tem razão. Ixi. Kandi Saiyaman! Ixi, acho que alguém gostou de ouvir que ele fica empolgado com uma certa roupa. Ok, muito bem. Já terminamos, pessoal. Bom trabalho. O dia foi muito produtivo hoje. Nós continuamos amanhã. Você quer que eu te ajude a decorar as falas? Sim. Será que não é melhor você procurar um ator de verdade em vez de mim? É que isso pode ser você, Gohan. Mas eu... É uma cena muito importante com grande Saiyaman. E eu não posso pedir isso pro Barry. Iba! A água da parede. Então quer dizer que nós vamos praticar na sua... Ela quer treinar uma cena de beijo? Ela quer treinar a cena do beijo? Na sua casa, é isso? Sim. Na casa dela. Então quer dizer que nós vamos praticar na sua casa, é isso? Sim. E por que estamos aqui em cima? Eu achei que você poderia me levar quando pra lá. Quê? Eu levei um tremendo susto. Quem iria imaginar que o Red Saiyaman, o único que deseja os lavais de banco, era você, Gohan. Eu ouvi sua conversa com a doutora Puma. Iike. Olha só, a senhorita Cocoa. É, não se preocupe com isso. Esse vai ser o nosso segredo. Ainda bem. Beleza, mas vem troca disso. Não, Gohan, é uma filha. Que lindo. Já que estamos aqui, será que poderíamos ir por um caminho mais longo? É claro que sim. Gohan, meu filho. Oh, que noite também é lindo. Gohan, meu filho. E aí, já tá satisfeito? Ah, sim. Então agora vamos pra sua casa. Eu vou vaporizar você até chegar em nível celular antes que as coisas saiam do controle. Agora vamos pra sua casa.